Se tocar, tocou. Não tocou, também não tocou. Aqui é assim, portanto, eu já estou na televisão. Eu estava aqui a pensar, em função dos giros que eu fiz. Se eu pensar em mandar o meu filho para cá, eu vou ter muitos problemas por causa da escola. Porque o meu filho é guloso e come de uma forma tipo o filho do vizinho, que eu até às vezes admiro. E eu, se lhe colocar aqui, vou receber sempre comunicações. Ou, estou filho, bateu, ou então, estou filho, comeu a comida do colega. Porque o meu filho é em casa, ele come a minha comida com facilidade. Come a comida do pai e fica tipo, ele é o dono da minha casa. Mas uma vez, para mim, eu comer mesmo em condições. Porque a criança é daquele tipo que, enquanto você estiver a comer, se a comida não acabar, não vai parar de chatear nunca. Então, eu queria se mimar mesmo bem. Peguei um balde de frango, meti para ele comer, para me deixar à vontade. Comeu, 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 comeu. A barriga veio parar até aqui. Eu disse, ah, esse como já está repleto, tá bom, agora vou comer à vontade, já não vai me chatear. Aonde? Se eu comecei a comer assim nas calmas, tá, 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 tá. Eu só vi o miúdo, estava com a barriga dele bem grande. Papá, me deixa mais peixe! Oh, oh! Mas esse miúdo não comeu agora a minha vida. Epá, tá bom, comer meu filho, vou lhe dar um pouco. Peguei e lhe dei. Eu disse, esse miúdo vai querer vir de novo. Dito certo, girou mais. Papá, me deixa mais peixe! Tá mesmo já me pôr nervoso. Nas brincadeiras, tá mesmo acabar a minha comida. Mas essa é a última vez que eu vou lhe facilitar. Se ele voltar aqui, eu vou meter gindungo. Tipo, vou parar, vou ir na cadeia, vou misturar com o gindungo. Quando ele vier aqui, vou lhe dar. Vou ficar pai matumbo, pai burro mesmo. Não, vou, vou matar! Peguei o gindungo, misturei com a parte do peixe. Eu disse, esse vai vir de novo. Não demorou. Papá, me deixa mais peixe! No meu coração, ele falou, vou te matar, meu cão. Peguei a mesma parte que tem gindungo. Toma! Ele agarrou, meteu na boca. Ih! Papá! Cheguei aqui, me deixe... Falei, meti gindungo pra te matar. Ih! Tá bem boia, me deixa mais! Esse filho assim lhe manda aqui em Portugal, não é pra me dar seu problema. Se lá já é trabalho... Obrigado, obrigado pra quem tá em casa, pra quem viu. Obrigado.